Pessoal que bacana A gente estava vindo No meio do caminho não dava pé Aí chegamos aqui Já tem pé Uma lanchão estava passando Olha o barulhão dela Olha o motorzão Que da hora Olha essa água aqui pessoal Entra aí, deixa eu fazer filmar vocês Vai lá o barcão Motorzão Da hora pessoal Muito gostoso o mar A larinha onde está Atravessamos Chegamos aqui A água onde já está Na cintura Que da hora Só que você está vindo Chegou a hora que não dá mais pé Olha aqui a Giovanninha Acompanhando vai A Giovanninha é mais doida Que o pai dela Mas nós somos treinados a nadar É isso Olha o barcão Passou que passou Olha os jetos aqui Que nós fomos lá ver Para alugar 80 doleta É caro o lagar É nada É nada É tão caro É isso aí pessoal Estou finalizando aqui Até o próximo Tchau